O que é isso? Minha boca beijou tanta boca Já fiz tanta roupa descer Já fui olhar essa vida louca Mas isso foi antes de ser Minha boca beijou tanta boca Me cruza pra mim Me fechar com sentimento É outros 500 Fazer amor amando É muito mais gostoso Quero ficar te vendo Depois de isso lá Já tem tudo É muito mais gostoso É muito mais gostoso Minha boca beijou tanta boca, já quis tanta roupa descer Já fui dessas vida louca, mas isso foi antes de descer Minha boca beijou tanta boca, já fiz tanta roupa descer Já fui olhar dessas vida louca, mas isso foi antes de descer Minha boca beijou tanta roupa, já fiz tanta roupa, já fiz tanta roupa Me beijar com sentimento, é outros cantos Fazer amor no ano, é muito mais gostoso Querer ficar te vendo, depois de soar Minha boca beijou tanta roupa, já fiz tanta roupa